Olá, alunos do Ensino Médio! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Matemática do Enem. Eu sou a professora Inês, aqui do Centro de Mídias, e hoje você vai ter a aula com o professor Jefferson. O tema da aula é análise combinatória. Você se lembra deste tema? Não? Ah, bom, então vem aqui comigo. Olha só, à esquerda do seu slide, você tem aí uma pizza. Ah, tá, uma pizza você tem no meio dois tipos de bebidas, um refrigerante e um suco. E depois você tem uma maçã e um docinho de sobremesa. Ah, tá, tá começando a se lembrar, né? Ótimo! Fazer a combinação com poucas coisas é fácil, mas se de repente a gente for fazer a combinação de todo o nosso guarda-roupa, será que você continua achando que é fácil? Hum, bom, não tem problema, porque nesta aula você vai aprender o princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo. Com este princípio multiplicativo, nós conseguimos fazer várias coisas, entre elas, anagramas. Anagramas? Sim, anagramas. Olha só, tá vendo a palavra bia? Isso. E depois a gente tem várias mexidas nessas letrinhas. E isso são anagramas. São palavras que nós podemos formar a partir das letras de uma palavra inicial, mas essas palavras não precisam ter sentido, como por exemplo, A e B, ok? Bom, para a palavra bia, com apenas três letras, é fácil fazer os anagramas, certo? Mas, e se você tiver que fazer os anagramas da palavra paralelepípedo, será que fica fácil? Não, né? Pois é. Então, você vai aprender e vai ver que a gente pode utilizar a permutação simples, que é dada pela expressão P igual a n fatorial. Mas fatorial, isso, o que é o fatorial? O fatorial é uma operação matemática, é uma operação de multiplicação, aonde ela se inicia no próprio número e vai multiplicando pelos seus anteriores até parar no número 1. Também temos por definição que 0 fatorial vale 1. Tudo isso você vai ver nessa aula do Enem. Então, separe materiais, caderno, lápis, borracha, para você poder fazer suas anotações e desenvolver as atividades, para depois conferir com as do seu professor. Boa sorte nos seus estudos e lá na sua prova do Enem. Até mais, pessoal. Tchau! Pessoal, tudo bem? Olá, galera. Espero que vocês estejam bem. A gente hoje vai falar sobre matemática e o tema da aula é análise combinatória. É um tema muito abordado pelo Enem, por todos os vestibulares do nosso Brasil. Beleza? Vamos falar então sobre análise combinatória, a nossa aulinha de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Jeffon, beleza? O que é análise combinatória, galera? Análise combinatória é o estudo da quantidade de possibilidades de ocorrência de um evento. É o estudo da possibilidade, da quantidade de possibilidades, certo? Por exemplo, quantos são os anagramas da palavra sol? Sol. É, é isso que você tem que saber. Ó, a palavra sol, S-O-L. O que você pode fazer para calcular os anagramas? Você pode simplesmente trocar o S, o O e o L de lugar. É. Por exemplo, você tem cinco pessoas. De quantas maneiras você pode escolher um trio? Aí a gente vai aprender a fazer essa contagem, essa quantidade de possibilidades. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5. Quantos números de três algarismos você consegue montar? Quantas placas de carros, ou de motos, ou de veículos existem no sistema aqui, no sistema nacional? É, é isso aí. Isso que é o estudo da análise combinatória, certinho? Então, vamos a um primeiro exemplo, galera. Dá uma olhadinha, ó. Primeiro exemplo. Érica resolve passear com a cachorrinha Kika e antes de sair do apartamento, escolhe colocar uma roupa e uma coleira na cachorrinha. A Kika, dá uma olhada, ó. Se Kika tem sete roupas, ela tem sete roupas e três coleiras, todas distintas. De quantas maneiras Érica pode escolher uma roupa e uma coleira para passear com a cachorrinha, a Kika? Então, vamos lá, galera. Ó, é o seguinte. Nós temos, nós temos que calcular de quantas maneiras que você pode montar uma roupa e uma coleira na cachorrinha. Só que a cachorrinha, ela tem uma quantidade de sete roupas e uma quantidade de três coleiras disponíveis. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer a junção da dupla. Jefão, dá para fazer na mão? Dá para fazer na raça? Dá. Você dá nome às roupas, dá nome às coleiras e junta na raça. Dá para fazer. É. Jefão, tem como fazer uma conta rápida? Tem. E isso que é o princípio da análise combinatória. Dá uma olhada. Existem duas possibilidades de resolver esse modelo, tá? A primeira é a que nós chamamos de árvore das possibilidades. Pessoal, o que que é a árvore das possibilidades? É você descrever todas as possibilidades. Descrever mesmo na raça. Então, olha só o que eu fiz, ó. Eu dei nome às roupas. Ó, roupa 1, roupa 2, roupa 3, roupa 4, roupa 5, roupa 6, roupa 7. Tá vendo? Dá nome às roupas. Beleza. E eu dei nome às coleiras. Ó lá. Coleira 1, coleira 2, coleira 3. Ela tem 7 roupas e 3 coleiras. Beleza? Sabe o que que você faz agora? Liga. Liga uma roupa em uma coleira. É essa flechinha aqui, ó. Dá uma olhadinha. Eu vou fazer todas as flechinhas possíveis. Ó lá. A primeira roupa liga com as 3 coleiras. A segunda roupa liga com as 3 coleiras. A quarta roupa liga com as 3 coleiras. A quinta roupa liga com as 3 coleiras. A sexta roupa também. E a sétima roupa também. Então, o que que a gente fez? A gente ligou todas as roupas a todas as coleiras. Se vocês contarem quantas flechinhas tem, darão 21 flechinhas. E 21 flechinhas é o gabarito B. Nossa, Jefão, que legal. Então, assim, ó. Eu posso dar nome às roupas. Dar nome às coleiras. E depois ligar. Isso, galera. Agora, olha só. O que que substitui essa ligação? Você vê que a gente chama de árvore das possibilidades? Porque realmente parece os ramos de uma árvore, né? Essas flechinhas, elas parecem as ramificações de uma árvore. Beleza? Agora, dá uma olhadinha no que nós chamamos de princípio fundamental da contagem. O que que é o princípio fundamental da contagem? É você não fazer as flechinhas e fazer uma conta de multiplicação. Olha só. Faça duas casinhas. Escreva roupa e coleira. Olha lá. Escreva roupa e coleira. E aí, vamos lá. Quantas possibilidades de roupas a cachorrinha tem? Sete. Quantas possibilidades de coleira a cachorrinha tem? Três. E pelo princípio fundamental da contagem, que a gente abrevia como PFC, princípio fundamental da contagem, você multiplica a quantidade de possibilidades de roupa com a quantidade de possibilidades de coleira. E olha que legal, gente. Sete vezes três dá 21 possibilidades. Olha que legal. e é o que apareceu ali na alterna B de Befferson. Beleza? Cara, que legal. Esse exercício, eu acho esse exercício muito legal. É sério, muito sensacional. Por quê? Nele, eu consigo explicar para vocês a árvore das opções. O que é a árvore? Vamos ver se você entendeu. O que significa essa árvore? Quando você descreve, na raça, todas as opções. E também, no mesmo exercício, dá para a gente aprender o PFC. O princípio fundamental da contagem, que é quando você multiplica a quantidade de possibilidades de roupa com a quantidade de possibilidades de coleira. Que dá sete vezes três, que dão 21 possibilidades de formação de roupa e coleira para a cachorrinha Kika sair para passear, né? Que bonitinha, né? Beleza, gente? Esse foi o primeiro exemplo, tá? É isso. Essa matéria de análise combinatória, ela tem que ser treinada com uma diversidade de exemplos. Dá uma olhadinha no nosso segundo exemplo. Vamos para a tela. Vamos para a tela. Vamos lá. Exercício modelo Enem, ó. As chapas dos automóveis no Brasil são formadas por três letras e quatro algarismos. Nessa ordem. Se você olhar as placas de carro, elas são formadas por três letras no começo e quatro algarismos. A maioria delas, né? Agora tem um sistema novo e tal, mas a maioria delas ainda, três letras e quatro algarismos nessa ordem. Usando o alfabeto de 26 letras, quantas chapas podem ser formadas? Quantas placas a gente pode montar? Então, vem comigo, ó. A gente tem que montar a quantidade de placas de carros, de veículos disponíveis no nosso país. Ó, eu estou considerando que tem o quê? Três letras no começo e quatro algarismos no final. Agora, o exercício não afirma... Lê de novo o texto, ó. É pura interpretação de texto. O exercício não afirma que as letras devem ser diferentes. Ele não afirma que os algarismos devem ser diferentes. Então, quer dizer que pode ter repetição. Por exemplo, pode ter uma placa assim, ó. É M, M, W. Pode. M, M. Tá vendo? Letra igual. W. E os algarismos podem ser, por exemplo, 0, 2, 2, 9. Pode. A placa pode ser 0, 2, 2, 9. Sem problema. Pode ter repetição, então, gente. Pode ter repetição. Ó, vamos pra tela. Dá uma olhadinha. A gente faz assim, ó. Coloca sete casinhas. Tá vendo? Você faz sete casinhas. E aí você escreve letra, letra, letra no começo. E número, 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 número no final. E aí, vamos lá. No enunciado ele fala quantas letras tem disponíveis o alfabeto. São 26. Aí na primeira casinha você põe 26. Vezes, né? Pelo PFC, princípio fundamental. Vezes. Quantas letras tem pra segunda casinha disponíveis? 26. Porque pode ter letra repetida. Se a primeira casinha, por exemplo, for C, a segunda casinha também pode ser C. Então, a segunda casinha tem 26 possibilidades. Vezes. A terceira casinha, ela também tem 26 possibilidades. Porque pode repetir. Então, por enquanto, vamos lá. 26 vezes 26 vezes 26. Agora, vem comigo um pouquinho. Pessoal, é o seguinte. Em relação aos números, quais são os números que nós temos no sistema decimal de numeração? Vamos contar comigo, vai. Começa do zero, vai. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Gente, do zero ao nove, eu tenho 10 algarismos disponíveis. Do zero ao nove, eu tenho 10. Agora, vamos voltar pra tela. Dá uma olhadinha, ó. Então, na quarta casinha, eu tenho 10 algarismos disponíveis. Nessa casinha, pode ser o zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ou nove. Vezes. Na próxima casinha, como também pode repetir algarismos, tem 10 possibilidades. Na próxima casinha, como também pode repetir algarismos, tem 10 possibilidades. E na próxima casinha, como também pode repetir algarismos, tem 10 possibilidades. Então, se a gente fizer essa multiplicação, a gente obtém o total de placas de veículos, de automóveis, disponíveis nesse formato. No caso, letra, letra, letra. E no final, algarismo, algarismo, algarismo e algarismo. Só que olha que legal, essa multiplicação, pelas alternativas, não precisa ser feita. Por quê? Se você multiplicar 26, vezes 26, vezes 26, dá 26 ao cubo. Se você multiplicar 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, dá 10 elevado a 4. Então, o gabarito desse exercício é que o total de placas é 26 ao cubo, vezes 10 à quarta, o que apareceu na alterna, a de Aferson. Beleza, gente? Ó, é só você contabilizar a quantidade de possibilidades de cada casinha e fazer o quê? Multiplicar. Você tem que contar quantas possibilidades e fazer o quê? Multiplicar. É igualzinho o exercício da cachorrinha Kika. Você contou quantas possibilidades e fez o quê? Multiplicou. Essa multiplicação significa a ligação de todas as letras, de todos os algarismos. E aí você gera o total de placas disponíveis nesse formato que nós temos no nosso país. Só que agora, vem comigo, ó. A gente tem uma outra possibilidade de pergunta. É, tem exercício que fala assim, ó. Quantas placas você pode montar, só que com letras distintas, quer dizer, diferentes, e algarismos distintos, quer dizer, diferentes. Dá uma olhadinha no exemplo na tela, vamos lá. Um outro exemplo agora, muito parecido com o anterior, mas pra todo mundo ficar atento com essa ideia, que as letras e algarismos podem ser diferentes. Olha só o enunciado. As chapas dos automóveis no Brasil são formadas por três letras e quatro algarismos, nessa ordem. Usando o alfabeto de 26 letras, quantas chapas podem ser formadas utilizando letras distintas e números distintos? Presta bem atenção nessa última parte. Utilizando letras diferentes, né? A palavra distinto significa diferentes. Tá vendo? Não pode repetir. E números diferentes. Olha só, gente. É o seguinte. Quando você não pode repetir letra e não pode repetir algarismo, agora eu tenho que levar em consideração as seguintes placas. Por exemplo, se a primeira letra for A, a próxima não pode ser A. A próxima pode ser qualquer letra menos o A, que já foi. Se um algarismo, de repente, for 7, o próximo não pode ser 7. Porque o enunciado está exigindo que as letras sejam distintas e os algarismos sejam distintos. Ah, Jeffão, acho que eu entendi. Ah, Jeffão, acho que eu entendi. Vamos fazer aqui. Vamos lá, vamos lá. Ó, vai lá, faz 7 casinhas. Letra, letra, letra. Número, 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 número e número. Parecido com o anterior. Só que agora, vamos lá. A primeira casinha tem 26 letras no alfabeto. Só que como uma já foi usada, a próxima casinha, ela não tem 26, porque uma letra já foi usada. Então, ela tem 25 possibilidades, pois uma letra já foi usada. E você, você com certeza sabe quantas possibilidades já tem na terceira casinha. Ó, se uma letra já foi usada na primeira casinha e outra letra foi usada na segunda casinha, Então, a terceira casinha, ela tem 24 possibilidades, né? Que são 26 menos as duas que já foram. Ela tem 24. Que legal, Jeffão. É só multiplicar em ordem decrescente, assim? Isso, exatamente. Quando eles falarem letras distintas e números distintos. Agora, vamos aos algarismos, vai. Vezes. A primeira casinha de algarismos tem 10, né? Que é do 0 ao 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já a segunda casinha de algarismos, aí não, gente. Aí não tem 10 possibilidades. Porque, por exemplo, se eu já usei o 7, então a próxima casinha não pode usar o 7. Então, na verdade, a segunda casinha de algarismos, ela tem 9 possibilidades. 9 possibilidades. Pois um algarismo já foi usado. Vezes. A próxima casinha, ela tem 8 possibilidades. Pois, 2 algarismos já foram usados. E você não pode repetir. E com certeza você sabe responder a última casinha. É, eu sei que você está respondendo certo aí. A última casinha tem 7 possibilidades. Você acertou. Por quê? Porque não pode ser igual o anterior, nem o anterior, nem o anterior. 3 algarismos já foram usados. 10 menos 3, sobram 7. E aí, pessoal, é só fazer essa multiplicação. Agora, as alternativas, elas não estão muito legais, né? Olhando para as alternativas, você percebe que você não tem saída, né? Você tem que multiplicar. Então, você teria que fazer aí na raça, ó. 26 vezes 25, vezes 24, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7. Essa conta vai dar 78.624.000 placas que têm o quê? Vamos lá. Letras distintas e algarismos distintos. Olha só que legal, hein? Ó, esses três modelos, esses três exemplos que vocês assistiram agora, são exemplos que resumem muito bem o que nós chamamos de princípio fundamental da contagem na análise combinatória. O que significa esse princípio? Nada mais, nada menos do que a multiplicação da quantidade de opções. É só multiplicar. Só que cuidado. Tem hora que você pode repetir, então você multiplica, por exemplo, 10, 10, 10, 10, mas tem hora que você não pode repetir, tem que ler o texto. Depende muito, galera, da interpretação sua do texto. Lê o texto duas vezes, três vezes, interprete o texto. Depois você monta as casinhas e sai multiplicando. Combinado? Beleza? Bom, vem comigo, a gente vai mudar agora, a gente vai mudar de tema. É, porque a análise combinatória, ela tem vários temas, vários tópicos, várias regrinhas. Eu vou ensinar uma regrinha agora que indica essa ideia, é uma continuação, claro, não vou mudar do nada de tema, é uma continuação, claro. Sabe essa ideia desse exercício aqui de multiplicação em ordem decrescente? Sabe, em ordem decrescente? É, se você multiplicar em ordem decrescente um número pelo seu antecessor, pelo seu antecessor, e for até o 1, nós chamamos isso, galera, de fatorial. Então, fatorial, é, vamos para a tela, fatorial, nada mais é do que uma operação de multiplicação na matemática e ajuda a gente a fazer exercícios de análise combinatória mais rápido. É, a ideia de aprender o fatorial é para você poder acelerar os seus recursos de análise combinatória. Então, por exemplo, o fatorial, ele é a multiplicação, está vendo aí, ó, o produto dos números inteiros positivos consecutivos de um número natural menores ou iguais a ele. Ó, o símbolo do fatorial é uma exclamação, tá? Então, olha só, é para ler assim, ó, n fatorial, tá? Essa exclamação você lê fatorial. N fatorial nada mais é do que n vezes o antecessor dele, que é n menos 1, vezes o antecessor inteiro, que é n menos 2, vezes o antecessor inteiro, que é o n menos 3, vezes, 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 até chegar no 1. Definição, 0 fatorial é 1, 1 fatorial é 1. Esses dois números, eles não têm muita utilidade prática, considerem esses dois números valendo 1. Já o 2 fatorial já é legal. O 2 fatorial é 2 vezes 1. Ó lá, é o 2 vezes o antecessor dele, que é 1, que dá 2. O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Ó lá, você multiplica, vai dar 6. Tá vendo? Tem a ver com o PFC, né? O princípio da multiplicação da análise combinatória. O 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Nossa, Jefão, que legal! Então, ao invés de, no vestibular, eu calcular 4, 3, 2, 1, eu poderia simplesmente trocar isso por 4 fatorial, Jefão. Isso, fera! Isso, fera! Exatamente! Ó, 5 fatorial... Vai, fala você aí, vai. 5 fatorial. Repete pra você aprender. Vai lá. 5, 4, 3, 2, 1. E aí você multiplica, dá 120. 6 fatorial? Vamos lá, 6 fatorial, você já sabe, vai. Ordem decrescente, contagem regressiva. Vamos lá. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso dá 720. Olha que legal! E o 7 fatorial, que cabe nesse slide, né? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5 mil e 40. Nossa, Jefão, que legal! Recursos de análise combinatória pra gente fazer um exercício de multiplicação mais rápido, por exemplo. É isso? Essa é a intenção? Exatamente! Vem comigo que eu quero te explicar uma coisa. Ó, pra que que serve esse tal de fatorial? A gente usa ele mais pra fazer uma troca. Por exemplo, eu quero trocar 3 canetas de lugar. Eu quero trocar só, sabe? Azul, preto e vermelho. Eu quero ficar trocando. Aí você não precisa fazer nenhuma contagem, assim, fazer o PFC. Você pode usar o fatorial. Ó, são 3 canetas. Aí você fala assim, trocar 3 canetas de lugar é 3 fatorial. E olha só, 3 fatorial, 3, 2, 1, quanto que dá? Dá 6. É, se você quiser, faz aí. Pega 3 canetas e fica trocando de lugar pra você ver. Vai ser assim, ó. Preta, azul, vermelha. Preta, vermelha, azul. 2. Azul, preto e vermelha. 3. Azul, vermelho e preta. 4. Vermelho e preto e azul. 5. E vermelho, azul e preto. 6. Olha que legal, gente! É, o fatorial, ele ajuda a gente a fazer uma troca de posicionamentos. Por exemplo, eu quero trocar de lugar as letras da palavra amor. As letras da palavra amor. Beleza? São 4 letras. Aí você vai fazer o quê? 4 fatorial. Se você trocar as letras da palavra amor, 4 fatorial dá 24. Beleza? Olha que legal. Se você ficar escrevendo A-M-O-R, A-M-R-O, sabe? Ficar trocando as letras. Chama anagrama isso, tá, pessoal? Quando troca letra. É muito legal, cara. Esse recurso aqui de análise combinatória é muito legal para você poder fazer troca de lugar. Por exemplo, eu quero trocar, vamos lá, eu quero trocar 5 pessoas de lugar. É! Você tem 5 pessoas enfileiradas, você quer trocar 5 pessoas de lugar. Rápido! 5 fatorial. 5 fatorial. Que dá 120 trocas. É! Exemplo. Seu nome é Pedro? O seu nome é Pedro? Vamos lá. Pedro. Ó, Pedro tem 5 letras. Quantos anagramas tem a palavra Pedro? 5 fatorial. É, que dá 120 anagramas. Ó, você chama Daniel? Daniel tem 6 letras. 6 fatorial os anagramas da palavra Daniel. 7 fatorial da 720 anagramas. Fred, por exemplo. Fred, ó, são 4 letras trocando de lugar. 4 fatorial da 24. Jefão. Jefão. 5 fatorial da 120. Né? Que legal, gente. Que são os professores de matemática que estão ajudando aí, que estão trabalhando com vocês. Beleza? Jefão, Fred, Daniel e outros professores amigos que estão ajudando bastante a gente aí. Olha só que legal, moçada. Ó, vamos fazer um exemplo. Vem comigo aqui, ó. Serve então para permutar, né? Serve então para permutação. Olha só. Permutação simples é quando você troca de posição. E a gente usa bastante o fatorial para ajudar. É. Olha aí, ó. Permutação simples é equivalente a trocar de posição, onde os elementos formam agrupamentos que se diferenciam somente pela ordem. Olha a minha perguntinha. Quais são os anagramas da palavra mel? Ah, eu sei o que você está fazendo aí na sua casa. Você está fazendo o quê? Vai lá. 3 fatorial, eu sei que dá 6. Mas olha bem a pergunta. Eu não perguntei quantos. Eu perguntei quais. Aí é na raça. Ó. M, E, L M, L, E Tá vendo? Agora eu estou trocando na raça. Vai. E, M, L E, L, M L, E, M L, M, E Olha que legal. Ah, Jefão, então deu 6 porque a gente trocou as letras de lugar e deram 6 trocas. É, só que tem uma fórmula. A permutação de N elementos, N letras, N números, N objetos, é N fatorial. Por exemplo, se a pergunta fosse essa, ó. Quantos são os anagramas da palavra mel? Quantos? Aí sim. Aí você fala que é a permutação de 3, que dá 3 fatorial. E lembre-se, né, 3 fatorial é 3, 2, 1. Né, 3 vezes 2 vezes 1, que dá quanto? Que dá 6, né? Quantos são os anagramas da palavra mel, né? Olha lá, são 6 anagramas. Poxa, gente, essa tela está muito bem colocada, né? Você está vendo quais são os anagramas da palavra mel? E você está aprendendo a calcular quantos são os anagramas da palavra mel? Utilizando o recurso do símbolo da exclamação, que nós chamamos de fatorial. Legal demais, né? Ó, vem comigo um pouquinho. Então, pra que serve o fatorial? Vamos resumir, vai. O fatorial serve para trocar elementos de lugar, números de lugar, letras de lugar, pessoas de lugar, objetos de lugar. Por exemplo, ó, quando você está dentro de um carro, que cabe 5 pessoas no carro. Gente, de quantas maneiras que essas pessoas podem trocar de lugar? Se todo mundo sabe dirigir, pode dirigir. São 5 fatorial. 5 fatorial que dá 120 trocas. Não é verdade? Beleza? Ó, vamos fazer um exemplo. Olha só, um exemplo modelo Enem na tela. Olha aí, ó. Um fotógrafo foi contratado para tirar fotos de uma família, composta por pai, mãe e 4 filhinhos. Beleza. Organizou as pessoas lado a lado e colocou os filhos entre os pais. Tá? Então, os filhos têm que ficar no meio na foto, certo? Mantida essa configuração, o número de formas em que poderão se posicionar para a foto é mantida essa configuração, o número de formas em que poderão se posicionar para a foto. Faz isso, ó. Ó, desenhe 6 casinhas. Coloque o pai e a mãe nas extremidades. Ó, eu coloquei o pai na esquerda e a mãe lá na direita. Tá vendo? Ó, o pai e a mãe nas extremidades. E no meio você coloca os filhos. Ó, eu coloquei os 4 filhinhos, tá? Que eu chamei de ABCD. Quer que eu dou um nome para eles? Eu dou um nome. Afferson, Defferson, Sefferson e Defferson. É isso aí. Beleza. Então, nós temos os 4 filhinhos no meio. Vai lá e bate a foto. Mas espera um pouco. Pessoal, o que eu posso fazer com o pai e com a mãe? Eu posso trocar de lugar. E a troca do pai e da mãe de lugar gera 2 fatorial trocas. Porque pode ser pai e mãe ou mãe e pai. O pai na esquerda, a mãe na direita. Ou ao contrário, a mãe na esquerda e o pai na direita. Então, eu escrevi 2 fatorial, indicando que 2 fatorial é a troca do pai e da mãe. Combinado? O pai e a mãe podem trocar 2 fatorial vezes de lugar. Já os filhos, são 4 filhos. Você concorda que eles podem trocar de lugar? Uma foto pode ser ABCD. Uma outra foto. É ACBD. Uma outra foto. C B AD. Uma outra foto. B D C A. Nossa, eles podem trocar de lugar de quantas maneiras? 4 fatorial maneiras. 4 fatorial maneiras. Porque eles são 4, né? 4 filhos que, trocando de lugar, gera 4 fatorial maneiras. Ou você poderia simplesmente escrever 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando mesmo o PFC, né? O princípio fundamental da contagem. Vem comigo um pouco. Vamos só discutir isso mais um pouquinho. Galera, o pai e a mãe, o pai e a mãe, eles podem trocar de lugar. 2 fatorial. Porque são quantas pessoas? 2. Agora, os 4 filhos no meio, eles podem trocar de lugar. 4 fatorial. Não é 4 fatorial. Porque são 4, o quê? 4 filhos trocando de lugar entre si. Não é verdade? E aí gerou essa continha, ó. Vamos pra tela pra finalizar. Ó lá, 2 fatorial é a troca do pai e da mãe. 4 fatorial é a troca dos filhos. Lembre-se, 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2, né? E 4 fatorial é 4, 3, 2, 1, que dá 24. E multiplicando 2 por 24, você obtém 48 fotos. De quantas maneiras que eu posso tirar uma foto dessa família? 48 formas diferentes. 48 formas de posicionar a família. Alternativa E. De Epherson. Beleza? Legal, né, gente? Olha só. A gente tá falando sobre análise combinatória. A análise combinatória é o estudo da quantidade de possibilidades, como eu disse pra vocês no começo dessa aula. E vocês aprenderam a árvore das opções. Vocês já aprenderam o PFC, que é o princípio fundamental da contagem, ou também chamado de regra da multiplicação. E vocês aprenderam o fatorial, como um artifício matemático, de multiplicação rápida. É isso. Fatorial é uma operação de matemática que ajuda você em análise combinatória a fazer uma continha mais rápida. Beleza? Vamos a mais um exemplo. Como eu disse, essa matéria tem que ser recheada de exemplos. Vamos pra tela. Olha só. Mais um modelo Enem aí, ó. O número de anagramas da palavra colega. O número de anagramas da palavra colega em que as letras L, E e G aparecem juntas em qualquer ordem. Opa, agora tem uma exigência, hein? Ó, eu quero fazer os anagramas da palavra colega, mas eu quero que as letras L, E e G apareçam sempre juntas, grudadinhas, em qualquer ordem. Nossa, pessoal, olha só. Imaginem só que a gente está em cinco pessoas. A gente tem cinco pessoas aqui, tá? Cinco pessoas. Aí, dessas cinco pessoas, eu quero que o A e o B fiquem sempre grudados um no outro. Eu quero que dois, duas dessas pessoas, fiquem sempre o quê? Juntas. O que que eu faço pra deixar duas pessoas sempre juntas? A gente fala assim, ó, amarra elas num bloquinho. É, pega uma corda e amarra elas e deixa elas presas. A hora que você deixar essas duas pessoas grudadas, presas num bloquinho, você vai conseguir deixar elas sempre juntas, independente das permutações que acontecerem depois. Então, quando o exercício exige, como ele está exigindo, que as letras L, E e G fiquem juntas, o que que você vai fazer? Vamos lá. Amarra essas letras num bloquinho. Ó, dá uma olhadinha a regra do bloquinho colocada no exercício. Faça isso, ó. L, E, G. Agora, pra que elas fiquem sempre juntas, olha que legal. Faz um retângulo em volta. A gente chama esse retângulo de bloquinho, galera. Bloquinho. L, E, G. Juntas. Olha aí, ó. Regra do bloquinho. Aí, a letra C, a letra O e a letra A, elas ficam cada uma no seu bloquinho. A letra C fica num bloquinho individual. A letra O fica num bloquinho individual. E a letra A fica num bloquinho individual. Então, vamos lá, hein? Você me ajuda, hein? Vamos lá. Ó, quantos bloquinhos eu tenho pra permutar? Vai. Quantos bloquinhos... Sabe esse bloquinho verde? Quantos bloquinhos eu tenho pra permutar? Ah, se você contar, tem o blocão do L, E, G, tem o bloquinho do C, o bloquinho do O, e o bloquinho do A. Então, eu tenho quantos bloquinhos? Quatro. E a permutação dos quatro bloquinhos dá quatro fatorial. Então, segura, ó. Esse quatro fatorial é a permutação dos quatro blocos verdes. Só que, galera, dentro do blocão, sabe o blocão que tem o L, o E e o G? Eu posso permutar o L, E, G. É, porque pode ser assim, ó. L, E, G, L, G, E, G, L, E, G, L, E, L, G, G, L, E, G, L. Você concorda que dentro do blocão eu posso fazer a permutação de três letras? Então, você multiplica isso ainda por três fatorial. Esse três fatorial é a permutação do L, é a permutação do E e do G, sabe? Das três letras que estão dentro desse blocão. Beleza? Então, vamos lá, ó. O quatro fatorial é a permutação dos blocos. E o três fatorial é a permutação do L, E, G, dentro do blocão. Combinado? Aí você multiplica, né, fera? Quatro fatorial dá vinte e quatro. Três fatorial dá seis. E é só multiplicar vinte e quatro por seis, né? Ó lá, vinte e quatro vezes seis. São cento e quarenta e quatro anagramas. Cento e quarenta e quatro anagramas que têm as letras L, E, G, juntas da palavra colega. Beleza? Olha só. A gente fez o quê? A gente trocou todo mundo de lugar, mas quando você colocou o L, E, G no blocão, você garantiu que essas três letras fiquem sempre o quê? Juntas. Combinado? A gente chama esse exercício de regra do bloquinho. Certo? Regra do bloquinho. Ó, vamos a mais um exemplo. Mais um exemplo, Unifesp e modelo Enem. As permutações das letras da palavra prova foram listadas em ordem alfabética, como se fossem palavras de cinco letras em um dicionário. Sabe? Você vai permutar o P-R-O-V-A, sabe? As letras da palavra prova, você sabe que daria cinco fatorial, né? Porque são cinco letras. Só que elas foram colocadas tudo em ordem alfabética, como se fossem palavras de cinco letras em um dicionário. A heptagésima terceira palavra dessa lista, ou seja, o anagrama de posição 73, gente. Ó, esse exercício, ele já é um pouquinho mais difícil, né? Vem pra mim aqui, por gentileza. Vamos lá. Esse exercício já é um pouquinho mais difícil. Por quê? Eu quero listar as letras da palavra prova, só que eu quero colocar em ordem alfabética. Sabe? Tipo, como se fosse um dicionário. Como se você pegasse o dicionário e fosse procurar as letras na ordem alfabética. Ele quer saber ler o anagrama de posição 73. O heptagésimo terceiro anagrama. E aí, o que a gente faz? Primeiro passo, você vai colocar as letras da palavra prova em ordem alfabética, né? Vamos lá. P-R-O-V-A. Você vai colocar em ordem alfabética. Primeiro vai ser o A e tal. Vai colocar em ordem. Depois, você vai fazer uma fixação no começo. Alguns anagramas começam com A. Aí você fixa o A. Alguns anagramas começam com P. Alguns anagramas começam com O. Aí você vai fixando. Olha que legal. Vamos pra tela. Ó. Colocando em ordem alfabética as letras da palavra prova, geramos a seguinte ordem. A-O-P-R-V. A-O-P-R-V. Combinado? Então, na ordem alfabética, a primeira é o A, a segunda é o O, a terceira é o P, a quarta é o R, e o quinto é o V. Respeitem essa ordem, tá? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Faça cinco casinhas e fixa o A na primeira casinha. O que significa fixar o A na primeira casinha? Que as outras quatro letras, você pode fazer o quê? Permutar. Então, sabe o O-P-R-V? Você pode permutar as quatro letras. E a permutação de quatro letras, quanto que dá? Quatro fatorial. A permutação das quatro casinhas, quanto que dá? Quatro fatorial. Que dá 24 anagramas. Galera, significa que existem 24 anagramas que começam por A. O primeiro seria A-O-P-R-V. O segundo seria A-O-P-V-R. O terceiro seria A-O-R-P-V. O quarto seria A-O-R-V-P. E assim sucessivamente. Você vai colocando todos eles em ordem alfabética. Só que ao invés de listar, olha o que o Jefão fez. Eu fixei o A e permutei só as quatro casinhas vazias. Permutação de quatro casinhas vazias, que no caso são compostas pelo O-P-R-V, dá 24. Beleza? Tudo bem? Agora você vai fazer o seguinte. Você vai colocar o O, que é a segunda letra em ordem. O colocando na primeira casinha. Aí de novo você permuta quatro. Olha lá, quatro fatorial dá 24. Certo? Você fixa o O na primeira casinha e as outras quatro você permuta. Sabe? O A-P-R-V você permuta. Permutação de quatro letras, quatro fatorial. Depois você vai fixar o P, que é a terceira letra. dá mais quatro fatorial, que deram 72 já, gente. Já existem 72 anagramas, né? 24 começam com A, 24 começam com O, 24 começam com P. Olha que legal. Gente, com certeza, então, o anagrama 73 é o próximo. O anagrama de posição 73 é o próximo. Então se liga. O anagrama 73, se liga, não começa por A, porque com A já foi, não começa com O, já foi, não começa com P, já foi. Ah, Jeffão, já sei. Então ele começa com R, né, Jeffão? Isso. Olha lá. Então ele é R, aí com certeza você vai colocar em ordem alfabética. Vai. R, aí a próxima letra em ordem alfabética lá, a primeira é o A, depois é o O, depois é o P, depois é o V. O anagrama 73 é o primeiro que começa com R. É o R, A, O, P, V. E isso é o que apareceu na alternativa E de Epherson. Beleza, gente? Rapaz, que legal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido aí. Tudo bem? Belezura, galera. Valeu. Gente, valeu. Espero muito ter ajudado vocês aí, tá bom? Espero muito ter ajudado vocês. Desejo a vocês aí ótimos estudos, tá bom? Valeu, galera. Se Deus quiser aí, até uma próxima. Valeu. Tchau.